Música Ganhar dinheiro é decisivo para garantir a independência dos média, garantiu o presidente do grupo empresa Francisco Pinto Balsemão. À margem da palestra intitulada do desenvolvimento do negócio à definição de êxito, que decorreu a 20 de janeiro, no Instituto Superior de Gestão do Grupo Lusófona, Pinto Balsemão apontou o Expresso como uma das ideias mais originais do grupo. O semanário, que nasceu no último ano da ditadura, introduziu em Portugal um jornalismo marcado pela separação entre a notícia e a opinião. A presença da visão e da caras e, mais recentemente, da publicação e exame no universo das aplicações para aparelhos móveis, foi considerada uma ideia menos criativa, uma vez que, para o responsável do grupo, esta não é uma experiência nova e está a ser seguida por todos os meios de comunicação social. Ainda assim, o investimento na aplicação da revista Visão para iPad, que foi lançada somente há um mês, foi recentemente motivo de orgulho para Pinto Balsemão. A Visão ocupa o 12º lugar na lista das melhores aplicações de revistas e jornais de 2010, promovida pela consultora norte-americana McFitters & Company. Para Pinto Balsemão, a área dos média ultrapassa os limites do negócio convencional. Para pensar e ser razoável, há uma parte, pelo menos nesta área da comunicação social, que eu penso que não é meramente business puro, que é preciso achar que os conteúdos que estamos a criar fazem sentido, que aquilo que nós queremos transmitir é importante. E depois acreditar que realmente é assim e lutar para conseguir ter êxito. E aí E aí E aí Tchau, tchau.